Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Comodos da NET. Bom dia, flor do... Não, bom dia, flor do dia é bom dia pessoal. É, o seu é bom dia pessoal. É. Ó, vamos de novo então, agora é flofloca. 1, 2, 3 e... Bom dia, flor do... Bom dia, flor do... Bom dia, pessoal. Ai, amor. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Continue assistindo e não se esqueçam de deixar... Tá linda, você tá linda, sabia? Olha aqui. Eu tô linda, eu tô pescando. Uau, muito legal. Parem, parem. Foda! Foda! Foda, Foda, Foda. É uma mensagem de Deus. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. É, deixa a mamãe ler pra você. Não esqueçam de deixar. Gostei. Então tá. Deixa a mamãe ver se é pinta. Tá bom. Ah, era sujo mesmo. E hoje, o que ela tem hoje, Maria? Pica-pica. E você já falou pra ela não chorar? Não chorar, não. É picadinha. Ó, assim. Ó, vem. Um, dois. Tão... Tão dois. Ai, ojo. Ai. Ai, a fofo caiu. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Dá um beijinho pra Sarah. Continue assistindo e não se esqueçam de deixar o seu gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vem, mãe, eu tô nem fugida. Uai, um toquinho de cabelo soltou, viu? Um toco soltou. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu coquinho. Nossa Senhora como é que ela entrou mãe como é que ela entrou ela entrou bom dia vovó hora de acordar a mamãe não agora não vai ficar de boa no parquinho só mais tarde né deixa eu falar dá um cheiro aqui na mamãe momento cheirosa fala para mim deixa eu falar tô dando cheiro aqui na mamãe ver se a momento cheirosa pensamento cheirosa fala tá cheirosa ou não obrigada e fala oi de ainda saudade tá aqui pode beijinho que cara foi essa e aí pessoal estão gostando e aí amor cansado demais o dia bom dia bom dia pessoal do comigo não fala de jeito que é isso só você mata a irmã sai de cima da irmã saiba deles a carinha dela gente já vieram fazer falta na cama logo cedo pera aí e aí pessoal que tá gostando do vídeo espero que sim quem chegou quem chegou e quem chegou e quem chegou e quem chegou pera aí quem chegou vovó quem tava com saudade vovó é é né meu Deus do céu vovó tava morrendo de saudade alface alface meu Deus do céu vovó vir ai meu Deus tá com tanta saudade gente pediram pra fazer uma cabaninha pra elas eu fui pera aí a florzinha acertou em cima da cabaninha ó pera aí florzinha deixa vovó acertar tive que fazer uma cabaninha aqui no meu quarto pera aí deixa vovó acertar aqui flor tira a bundinha aí ae ae flor ó acertar a cabaninha ó ó a bunda então vai cadê a irmã? a irmã tá lá embaixo não, você não pode subir não, ei não pode subir não, ó a irmã tá aqui ai meu Deus do céu tá com saudade da mamãe? tá muito, muito, muito muito, muito gostei eu também tava morrendo de saudade de você, das meninas eu tava vendo lá do Zé Felipe quando ela fala assim eu tava reparando morrendo de saudade e tava aí só porque eu tava divertido aí morrendo de saudade você tava, né? tava tava, quero voltar, né? ai meu Deus do céu pode deixar que amanhã você vai sofrer comigo brigadão, viu? vou bajular o seu pé não, quer não ah não, gente ah não olha só eu chego aqui no meu quarto olha o que que eu encontro em cima da minha cama fora essa lindeza e essa lindeza que chegou junto comigo da virgininha, olha ela é muito carinhosa meu Deus do céu olha mãe, sentimos sua falta te amamos ô meu amor também te amo muito obrigada pelas rosas olha, gente que arroz mais lindo você quer o que? brigadão tá a vovó vai providenciar e as princesinhas já vieram pro quarto com a vovó olha que coisa maguatosa olha que coisa maguatosa olha aqui, Marialice e não se esqueçam de deixar só nada gostei e aí decidimos que vamos lá, né mãe? vamos ai meu Deus as camas das meninas chegaram agora elas vão dormir em cama tudo muito novo, gente tudo muito novo na minha cabeça minha cabeça tá fritando vai trocar de roupa, Bih vai lá e fritar a cabeça fritar, o que é aquilo ali? do estúdio do Zé Felipe sério? é, já comprou os sons já nossa senhora do céu fui ontem mas vou hoje de novo e aí enquanto eu estiver em Goiânia é que agora, galera vocês não estão entendendo a minha agenda agora não a partir de amanhã eu viajo e aí gente e aí eu viajo pra gravar SBT e aí depois eu viajo pra outro lugar depois eu viajo pra outro lugar depois eu volto pra São Paulo pra gravar SBT e aí depois eu volto pra Goiânia e aí eu já não posso viajar mais porque aí já por causa do José Leonardo eu já não posso viajar de avião mais entendeu? mas agora a partir de amanhã vai ser batidão total se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo adiós